Irresponsável, inconsequente e até maldoso foram alguns dos adjetivos que eu li e ouvi desde ontem em relação a Nico Hernandes. Devido a falta que ele fez em Vitor Roque, hoje um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Só pra contextualizar, segundo as informações dessa sexta-feira, Vitor Roque provavelmente não volte a jogar futebol neste ano. Devido a uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito. E aí entra a parte de Nico Hernandes, porque eu tô vendo muita gente culpar o zagueiro do Internacional. Então vamos por partes. O zagueiro do Inter não foi maldoso, não foi irresponsável, mas foi um tanto quanto imprudente. Chegou afobado e fez a falta. Em relação a falta, tirando o mérito da lesão, cartão amarelo bem aplicado. Mas o que chama atenção nesse lance é que o Nico pega a perna esquerda de Vitor Roque. E segundo as informações dessa sexta-feira, ele machucou os ligamentos do tornozelo direito, ou seja, da outra perna. Se ele machucou então os ligamentos da outra perna do tornozelo direito e não o esquerdo atingido pelo zagueiro do Inter, A culpa não foi de Nico Hernandes. Foi imprudente, foi afobado, mas o maior culpado nesse lance todo dessa lesão é o gramado sintético. Essa porcaria que parece que querem colocar cada vez mais no futebol brasileiro. Que coloca atletas em risco em todas as partidas e dá uma vantagem desleal pro time da casa, que treina todos os dias ali. Que sabe exatamente como funciona, onde a bola corre mais e, repito, aumenta e muito risco de lesões. Então já passou da hora da CBF mudar, e digo mais, até impedir essa situação do gramado sintético. É um risco aos jogadores, os protagonistas do espetáculo. E ainda sobre a derrota de ontem, convenhamos, o Inter teve um desempenho muito acima do que qualquer um esperava. Time reserva antes de um jogo importante e decisivo de Copa Libertadores da América, e o Inter, eu arrisco dizer, que mereceu mais a vitória do que o Atlético Paranaense. O Inter se portou muito bem em campo, atacou bastante, marcação alta, Inclusive, o gol do Depena, que foi muito bem ontem, surgiu de uma marcação alta, marca característica de Eduardo Cudê. Mas fato é, apesar do bom desempenho, enquanto teve as reservas em campo, o Inter tem 25% de aproveitamento no Brasileirão no segundo semestre. É o pior aproveitamento no segundo semestre entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. E sim, o foco é a Copa Libertadores da América e tem que seguir sendo. O Inter está somente três jogos de um tri da América do maior título do continente, mas a chave precisa virar também no Campeonato Brasileiro. O Inter precisa transformar estas boas atuações, como teve contra o Flamengo com as reservas no Rio de Janeiro e teve contra o Atlético Paranaense com as reservas no Paraná, tem que transformar em vitórias. Hoje o Colorado tem 29 pontos, somente 5 acima da zona de rebaixamento. E vou seguir afirmando por aqui, o Inter não cai. O Inter, pra mim, não tem risco nenhum de cair. Está melhorando o seu desempenho, mas é preocupante. Não é legal para o torcedor Colorado estar em êxtase na Libertadores, mas ter uma pulga atrás da orelha no Campeonato Brasileiro. Agora terá os dois jogos contra o Fluminense, com uma partida contra o Galo, neste meio entre essas duas partidas, também com o time reserva. Mas depois, caso se classifique na Copa Libertadores da América, durante o mês de outubro vai ter que usar os titulares. Pontoar pra chegar em uma possível final de Libertadores, sem qualquer preocupação com o Campeonato Brasileiro. Somente pra cumprir tabela. Hoje o Inter tem 29 pontos. Eu acredito que ali na média de 42, 43 pontos, nesse ano, já não cai. Então o Inter precisa ali de uma média de 13, 14 pontos em 14 rodadas que ainda tem pela frente. Números preocupantes, aproveitamento preocupante no Brasileiro, que precisa ser mudado. E uma última coisa sobre a partida de ontem, porque eu falei do desempenho do time reserva do Inter, que foi muito bem contra o Flamengo no Maracanã, surpreendeu e foi muito bem ontem também. Mas o time decaiu de qualidade quando entraram os titulares. Isso quer dizer que os titulares do Inter não têm qualidade? Não, muito pelo contrário. E a campanha da Libertadores está mostrando isso. Mas pra mim foi um erro de Eduardo Cudê em colocar os jogadores titulares no segundo tempo. Colocar ali quatro ou cinco jogadores titulares. Primeiro ponto, risco alto de lesões. Repito, o gramado sintético não é confiável. E qualquer lesão de um titular poucos dias antes de uma semifinal de Libertadores seria trágico. E o segundo ponto, óbvio que está todo mundo vendo, os titulares do Internacional não estão entrando firme no Campeonato Brasileiro. Claramente estão se preservando e eu não tiro a razão em relação a isso. Então se é pra jogar com os reservas, se é pra jogar com o time alternativo, deixa o time alternativo jogar. Não fica enchendo no segundo tempo a equipe com titulares. Porque claramente os jogadores não vão entrar em divididas mais fortes. Não vão mostrar tanto desempenho com medo de ficar de fora de jogos decisivos da Copa Libertadores da América. Se o foco é a Libertadores nesse momento e estamos a poucos dias dos jogos decisivos, deixa os reservas jogarem. Ah, Leno, e no segundo tempo? Chama a guri da base que vai querer mostrar serviço. É melhor ter um guri da base querendo mostrar serviço no Brasileiro e conquistar espaço, ou os reservas querendo mostrar serviço, do que colocar os titulares que sabem que já tem vaga garantida e não vão querer arriscar. Pra mim, esse foi ontem o grande erro de Eduardo Cudê. E antes de encerrar o vídeo, lembrando, se tu ainda não é inscrito no canal, gostou, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E já deixa teu comentário por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!